Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Vai na Fé, capítulo 31. Lumiar fica desolada ao ver a desorganização de sua casa. Yuri marca uma entrevista com o suposto pai de Jennifer. Aurélio e Ruth preparam uma surpresa para Ben e Lumiar. Jennifer descobre que foi enganada por Vitinho. Louie é humilhado na internet quando mostra o resultado do procedimento que fez no rosto. Sol paga Joel o valor do carro. Duda sugere que Marlene faça comida vegetariana. Todos os shows de Louie são cancelados. Sol vai falar com Louie e se assusta ao ver seu rosto. Horácio e Marlene se interessam um pelo outro. Louie tem uma ideia para ajudar Sol. Jennifer vai à mansão de Louie falar com Vitinho e ao ver Sol exige saber quem é seu pai biológico. Vai na Fé, capítulo 32. Jennifer discute com Sol. Vitinho tenta consolar Louie. Sol afirma a Bruna que não pode contar para Jennifer sobre seu verdadeiro pai. Lumiar reclama da presença da família Siqueira em sua casa. Sol comenta com Bruna sobre a semelhança que Kate tem com ela mais nova. Yuri pesquisa fotos de Sol nos bailes funk antigos. Ben olha para Kate e se lembra de Sol mais jovem. Lumiar fica tensa quando Ben afirma que precisa conversar com a viúva de Carlão. Erika e Luie se beijam. Ben e Lumiar discutem. Yuri encontra fotos de Sol nos bailes e mostra para Jennifer. Sol se aconselha com o pastor Miguel. Theo decide levar Kate a um restaurante chique. Jennifer mostra as fotos para Marlene e a questiona sobre seu pai biológico. Theo se esconde ao ver Ben e Lumiar entrarem no restaurante. Vai na fé capítulo 33. Kate tem uma ideia para ajudar Theo. Jennifer descobre que Sol fez uma tatuagem igual a do namorado que tinha na época. Theo consegue sair do restaurante sem ser visto por Ben ou Lumiar e Kate exige que ele a leve para casa. Hugo avisa Orfeu da presença de Theo no bairro e ele manda o rapaz dar um recado para o vilão. Jennifer ouve uma conversa entre Sol e Marlene sobre seu pai biológico. Lumiar tenta convencer Ben a entrar com a ação contra a seguradora sem a família de Sol, mas ele não aceita e a deixa irritada. Jennifer, Yuri e Bella ganham o debate na faculdade. Giga ataca Fred nas redes sociais. Ben liga para a casa de Sol, mas Marlene acha que é um golpe e desliga. Jennifer mostra uma foto para Lumiar e pede que ela ajude a descobrir seu pai biológico. Vai na fé capítulo 34. Lumiar fica desconcertada com o pedido da filha de Sol. Yuri sugere que Jennifer tente falar com o DJ do baile que Sol frequentava. Ben se aconselha com a mãe de uma das vítimas do acidente. Ben liga novamente para a casa de Sol. Sol se lembra de quando viu Ben beijando Lumiar e chora. Lumiar teme perder o marido. Sol afirma a Bruna que não quer que Ben ou Theo se aproxime de Jennifer. Bruna fala com Ben como se fosse Sol e tenta descobrir o que ele quer com a família da amiga. Theo convence Lumiar a forjar um acordo da seguradora para fazer com as famílias das vítimas do acidente sem que Ben saiba. Ben vai até a casa de Sol. Theo e Orfeu instruem um falso advogado para falar com as famílias das vítimas. Ben e Sol se encontram. Vai na fé. Capítulo 35. Ben e Sol ficam impactados na presença um do outro e Bruna percebe. O advogado pede que Sol vá ao seu escritório para falar sobre a ação que quer mover contra a seguradora. Lumiar desabafa com Theo. Ben conta para Simas e Theo que esteve com Sol. Falso advogado da seguradora vai à casa de Sol. Ben estranha quando Ruth fala sobre o acordo com a seguradora e Lumiar fica tensa quando ele pede para ver a cópia do documento. Theo compra para Kate um piercing igual ao que Sol usava quando era jovem. Ben convence Sol a ir até seu escritório levar o contrato da seguradora. Jennifer fica animada quando o DJ se lembra de Sol. Ben desconfia do acordo da seguradora por não conhecer o escritório de advocacia e comenta com Sol. Vai na fé. Capítulo 36. Ben e Fabrício tentam encontrar informações sobre o escritório de advocacia. Sol evita falar de Jennifer para Ben. Vitinho e Vilma se preocupam com o estado em que Erika deixa Louie. Bruna revela para Ben a situação precária de Sol e ele se oferece para ajudá-la. Jennifer tenta arrancar um fio de cabelo do DJ. O DJ aponta Ben, Theo e Simas nas fotos e Jennifer fica animada com os novos suspeitos. Lumiar pega com Theo informações sobre o suposto escritório de advocacia e fala para Ben. Jennifer desconfia de que seu pai biológico estudou no ICAES. Lumiar flagra Ben falando com Sol no telefone. Jennifer pergunta a Lumiar se Ben frequentava o baile funk de piedade. Música Música Música